O Carlinhos Aguiar perguntou para o espelho dele Espelho fiel meu, tem homem mais bonito do que eu O espelho respondeu No eixo... O espelho respondeu No eixo... No eixo o saco O espelho respondeu No eixo o saco, vai tomar Muito bom Vai tomar O espelho falou No eixo o saco, vai tomar Tomar o quê? Vai incomodar o espelho O espelho de alguém falou O espelho respondeu O espelho respondeu Não eixo o saco, vai tomar Vai você pra lá Vai você pra lá Vai Vai O Carlinhos Aguiar perguntou para o espelho dele E aí Obrigado.